E dois assuntos chamaram a atenção nesta semana. Um, sobre o projeto de lei que, se aprovado, pode alterar regras para quem recebe lotes. O outro assunto é a aprovação do plano de cargos e salários dos bombeiros e policiais militares. Leonardo Ribeiro, bom dia. Oi Camila, bom dia a todos. Entre os deputados federais havia consenso para a votação dessa proposta do plano de cargos e salários dos bombeiros e dos policiais militares. O problema é que outros projetos tinham prioridade, sem contar as medidas provisórias que trancavam a pauta. Mas na madrugada de ontem surgiu a oportunidade e em poucos minutos o plano de cargos e salários dos PMs e bombeiros foi aprovado. Veja os principais pontos dessa proposta. O plano de cargos cria gratificação por risco de morte no valor de R$ 250,00 por mês, com previsão de aumento para R$ 1.000 até 2014. O projeto também regulamenta o retorno à ativa dos servidores que estão na reserva remunerada e prevê ainda a exigência do curso superior para exercer a função de policial militar e bombeiro, além de promoções com base em critérios de antiguidade, merecimento, ato de bravura e pós-morte, como já é feito em alguns estados. A proposta segue agora para a votação no Senado. A próxima segunda-feira, dia 26, é ponto facultativo no GDF. Na verdade, o dia do servidor público é comemorado na quarta, dia 28, mas foi transferido por conta de uma portaria da Secretaria de Planejamento. Câmara Legislativa, os deputados da Comissão de Finanças aprovaram as contas do GDF relativas a 2006, de responsabilidade dos ex-governadores Joaquim Roriz e Maria de Lourdes Abadia. O único voto contrário foi o do deputado Paulo Tadeu, do PT. E os distritais também aprovaram as contas do governador Arruda. É isso mesmo, Camila. Foram três votos favoráveis, uma abstenção por parte do deputado Brunelli, do PSC, e um voto contra, mais uma vez, do deputado Paulo Tadeu, do PT. E foram as contas do primeiro ano do governo Arruda, né? Leonardo, uma outra coisa. Essa aprovação de contas, ela tem um significado importante? Porque, além de representar o cumprimento da lei, habilita o governador e os ex-governadores a disputarem um cargo nas eleições no ano que vem. É isso mesmo. Além de ser o cumprimento da lei, é muito importante para os políticos, porque isso dá um crédito para que eles possam concorrer a um cargo público no ano que vem. E ainda falando, conversando ainda sobre a Câmara Legislativa, Leonardo, essa semana seria votada a proposta que autoriza o GDF a entregar de imediato a escritura dos terrenos aos beneficiários em programas habitacionais. E o que houve para essa votação não seguir, né? Porque se falou bastante, é um assunto que interessa muita gente. E o que aconteceu? Não teve a votação? Olha, é um assunto que interessa não só a população, como também os deputados. A gente está num ano pré-eleitoral e isso é muito importante para eles. É praticamente consenso entre os distritais essa proposta. De qualquer forma, os deputados acharam prudente ampliar essa discussão. Na semana que vem, na quinta-feira, uma comissão geral vai debater o assunto com a participação de representantes da sociedade. Sendo assim, a proposta deve ser votada apenas na primeira semana de novembro. A lei orgânica do GDF é clara. Escritura de lote doado pelo governo só depois de dez anos. A medida foi criada para evitar a venda dos terrenos. Mas os distritais querem acabar com a exigência. Ou seja, assim que a doação for feita, o beneficiário já receberia o documento definitivo do imóvel. A proposta é para adequação da lei orgânica à lei federal 8666 de 93 e ao Estatuto das Cidades. A proposta é popular, principalmente num ano pré-eleitoral. Diante disso, o governo calcula que não vai ser difícil a aprovação. De qualquer forma, há quem se oponha. Esse projeto, sem uma vedação da venda de quem recebeu o lote, isso vai criar no Distrito Federal uma indústria de comércio de lotes. Este professor da UNB também critica a alteração da lei. Para ele, a medida fará com que o DF continue com alto déficit habitacional, porque muitas pessoas vão poder vender os lotes que ganham e depois voltarão a depender do Estado para ter um lugar para morar. A terra no DF é um bem que vai se seguir dessa forma. Então, eu também proponho que para a classe que recebe lote de escritura, você faça habitações coletivas para você maximizar o problema de espaço. Agora, Camila, lembra da semana passada a gente falar que a Câmara Legislativa perdoou as dívidas dos quiosqueiros? Isso, isso. Pois é, agora o GDF quer padronizar esses quiosques em todo o Distrito Federal, com o objetivo de deixar a cidade mais bonita para o aniversário do ano que vem. O modelo de quiosque foi montado no Setor Comercial Sul. Ele servirá como padrão para todos os outros 12 mil quiosques e trailers do Distrito Federal, que serão e estão em processo de regularização. Segundo o governo, o modelo é copiado de São Paulo e é ambientalmente correto. Para bancar as despesas, o GDF promete fazer um decreto para que empresários se comprometam a dar cursos de capacitação e financiar os quiosques em troca de publicidade. A promessa é que os primeiros 50 quiosques do plano piloto estejam prontos até o aniversário de Brasília. Uma iniciativa até interessante. E esses quiosques são ambientalmente sustentáveis, ele tem energia solar, o uso da água também é bem adequado para evitar o desperdício. E fica tudo padronizado, deixa a cidade mais bonita, né, Leonardo? Não tem jeito. Com certeza. Agora uma última informação, Camila, a Câmara Legislativa, ela está até hoje lá no balão entre o Paranuá e o Itapuana, aquele projeto Câmara Itinerante, e hoje será discutido o orçamento do ano que vem, que é a previsão de gastos do governo em relação aos projetos, onde o dinheiro público será investido em 2010. É importante que a população vá lá, participe, dê sugestões a partir das 10 horas da manhã. Leonardo, obrigado. E na semana que vem a gente volta com mais informações. Muito obrigada, Leonardo. Obrigada pela sua presença aqui comigo no estúdio.